Olá meus amigos, bem-vindos a mais um Flying Solo, hoje não com um, mas dois vinhos. Estamos a falar de dois vinhos da zona de Trás-os-Montes e vamos já falar deles a seguir. Pois é meus amigos, como eu disse há algum tempo atrás, eu quero trazer mais vinhos da zona de Trás-os-Montes aqui ao canal, pois é uma zona vitivinícola que me tem surpreendido bastante. Hoje voltamos a revisitar aqui a Casa José Pedro, com este Valpaços DOC 2022. Temos não um, mas dois, pois temos quer o branco, quer o tinto aqui para provar. E se vocês quiserem saber mais sobre a Casa José Pedro, eu falei um pouco sobre quem é o produtor e a sua história há algum tempo atrás. Resumidamente, estamos a falar de um produtor da zona de Valpaços e que se situa em Trás-os-Montes e que aposta forte nos vinhos da região. E hoje trago-vos aqui então o Valpaços DOC 2022. Esta é a entrada de gama desta casa. E vamos então provar aqui o branco e o tinto, ambos da colheita de 2022. E como tal, vou já começar aqui a abrir as garrafas e já vamos falar um pouco mais sobre os vinhos. Ora então, vamos começar por provar aqui o Valpaços DOC branco. Ele é feito com malvazia fina, moscatel galego branco e viozinho. Ele é feito através da técnica de bica aberta. Ele não está gia em madeira, ele vai direto para inox depois de fazer a fermentação. Portanto, um vinho um pouco mais simples do ponto de vista de vinificação. Vamos então ver o que é que ele nos traz aqui de aromas. O Anariz é muito engraçado. Vou levar-me aqui um bocadinho para um lado tropical de abacaxi, ananás, é o que me faz lembrar. Com um citrino por detrás, assim uma raspa de limão. Muito engraçado. Talvez um discreto toque vegetal. Muito, muito discreto assim no final do aroma. Vamos ver então na boca o que é que ele nos traz. Engraçado. Se no nariz me levava mais para o lado tropical, a boca leva-me aqui um bocadinho mais para o lado dos citrinos. O lado tropical ainda está lá. De facto, faz-me lembrar assim um sumo de ananás com lima ou com limão. Muito fresco. Não é um vinho assim exageradamente seco. Ou para quem não quer um vinho assim muito seco. Ou acho que estamos no caminho certo. É um vinho muito engraçado. Acho que é um vinho muito bem feito. Com a fruta para a frente. É um vinho linear, um vinho direto. Mas é um vinho muito, muito agradável. Vejo bem este vinho a ir no verão com peixes galilhados, com saladas, carnes brancas, massas. Acho que onde poderíamos pensar um branco sem ter assim muito corpo. Acho que este vinho se adequaria perfeitamente bem. É um vinho bastante engraçado e o que eu acho que é muito agradável à mesa. Bem, meus amigos, vamos então aqui para o Casa José Pedro Valpaços 2022 Tinto. Este vinho é feito a partir das castas Tinta Rorista, Origa Nacional e Tinta Amarela. Depois dele fermentar em inox, metade do lote vai estagiar em barricas de cravalho francesas usadas. E vamos então já proceder à prova para ver o que é que ele nos traz. Vamos aqui a ver em termos de aroma. O aroma não é tão intenso como o Aero Branco. É um médio menos, digamos assim, em termos de intensidade aromática. Tem aqui assim um rubi médio com os laivos violeta. Vamos mostrar de facto aqui alguma juventude. O nariz também é muito engraçado. Traz-nos aqui fruta vermelha, alguma fruta do bosque, ameixa, amora. Muito engraçado. De facto não é um aroma já assim muito exuberante, mas é bastante agradável. Vamos então ver o que é que ele nos traz aqui em termos de boca. A boca complementa muito aquilo que o nariz nos tinha trazido. Fruta vermelha, fruta silvestre, amora, ameixa, muito agradável. O tanino está cá bem presente sem ser agressivo. Temos aqui uma acidez média. Acho que é um vinho muito agradável. Talvez pudesse ter aqui um fim de boca um pouco mais longo. Mas eu acho que a este preço também não nos podemos queixar muito disso. Acho que está um vinho extremamente agradável. Acho que é um vinho engraçado que também representa bem o seu terroir. Está um vinho que também tem aqui o seu lugar à mesa. Acho que é um vinho que eu vejo bem a ir aqui com uma grelhada mista. Com uma tábua de queijos enchidos. Com uns petiscos. Se no branco eu achei que não era um branco muito seco. Acho que o do tinto é um pouco mais seco e a pedir comida. Embora também possa ir bem sozinho. Mas acho que estão os vinhos muito engraçados. Muito giros. Pois é, meus amigos. Mais uma vez a região de Trás-os-Montes me surpreendeu. E mais uma vez a casa José Pedro também me deixou bastante agradado com os seus vinhos. Quer o branco, quer o tinto. Estamos a falar de vinhos cujo PVP andam aqui a rondar os 5 euros. Acho que são boas propostas para este preço. Quer do ponto de vista de representação do seu terroir. Quer do ponto de vista de relação preço-qualidade. O branco, sobretudo, agradou-me bastante. Um branco com frescura. Gosto muito desta mistura aqui do tubo pical colado cítrico. Um vinho que não é demasiado seco. Que é muito engraçado e que é versátil à mesa. O tinto. Acho que é um vinho também muito interessante. Se o branco, eu acho que pode ir muito bem à mesa a acompanhar comida ou ser bebido sozinho. Acho que o tinto precisa aqui de alguma coisa a acompanhar. Até pelo tanino, acho que fica a ganhar se for conjugado com comida. Mas não sejam os petiscos. Ou assim, umas entradas. Uma tábua de queijos enchidos. Esse tipo de petiscos que às vezes a gente quer para o meio da tarde, para uma conversa com amigos. Acho que é um vinho muito engraçado. Aqui a fruta também proeminente. Mas com a baunilha e a especiaria também lá a dar aqui um suporte para esta fruta toda. Acho que são os dois vinhos muito engraçados. Os bons representantes do seu terroir e da sua região. E que, por este preço, cerca de 5€, são excelentes relações de preço-qualidade. E tem definitivamente lugar à mesa. Meus amigos, muito obrigado por terem visto mais este Flying Soul. Hoje, mais uma vez, com a Casa José Pedro. Com os vinhos Valpaços da região de Trás-os-Montes. Muito obrigado e até uma próxima.